Eles arrumavam tudo, porque eu sempre fui muito caprichosa. Depois que as pernas começaram a zangar, que foi diminuindo, né? E eu tive que acabar ficando só aqui. Hoje em dia, tudo mudou. Com a erisipela nas duas pernas, a Maria vive sentada em um sofá e sofrendo. A doença causa feridas na pele e muita dor. Queima, foguia, assim. É um queimor e umas ferroadas ao mesmo tempo. Assim, você não consegue dormir, porque quando queima, o cansaço leva você a dormir. Mas as ferroadas não deixam, te acordam. O problema começou há três anos e, sem saber da gravidade, ela tentou tratar com remédios naturais. Eu fiquei tomando garrafada, tomando as coisas, mas eu acho que, pelo meu medicamento ser forte, foi saindo mais para fora. Foi brotando mais e aí chegou esse ponto. Ao buscar atendimento no CAIS, o médico só deu uma opção. Amputar as duas pernas. Quando me falaram, eu fiquei sem reação. Olhei para o médico e fiquei triste. Olhei para minha filha e minha filha falou, então esse é o jeito? Ele falou, é. Aí eu falei, então vamos embora. Aí eu saí de lá chorando e vim embora. Depois de receber o baque de que as duas pernas teriam que ser amputadas, o filho da Maria decidiu levar ela até um médico angiologista que só atende particular ou por plano de saúde. Como ela não tem plano, o jeito foi ele tirar do salário de recepcionista para pagar a consulta. Lá nessa consulta, esse médico disse que tem sim jeito para o problema sem ter que, obrigatoriamente, amputar as duas pernas. Então, junto à batalha contra a doença, começou a batalha financeira. Já que o marido está vivendo de alguns bicos, ela não está trabalhando. E aí a luta financeira é muito grande. Há uma semana, a família da Maria começou uma campanha para conseguir arrecadar dinheiro para pagar esse tratamento, que vai durar cerca de seis meses e será todo no particular. Peguei parte do meu salário, nem cogitei nada, porque é melhor tratar agora, apesar de estar bem forte, estar bem profundo, mas é melhor agora do que depois ter que amputar. São muitos remédios que ela toma todos os dias. Antibióticos, remédios contra dor, para ajudar na circulação, para não dar infecção. E também tem esses aqui, são placas para se fazer o curativo e ajudar a recompor a pele. Ela usa três desses aqui a cada dois dias. Cada um custa 70 reais, ou seja, a cada dois dias, só de curativo, se vão 210 reais. É um tratamento muito caro. Eu agradeço as pessoas que já ajudaram e agradeço de imediatas que vão ajudar a fazer esse tratamento nela, porque é muito difícil a pessoa ficar sem as pernas. E mesmo com um problema tão grande, a Maria não se rende ao desânimo. Acredita, tem fé. Já que nessa vida nada é por acaso ela aceita superar essa doença. Mas para isso, conta com ajuda. Se alguém puder ajudar, em qualquer coisa eu aceito, porque eu estou precisando. Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Vou ficar boa, vou ficar boa, se Deus quiser.